Aqui é só as bravas, vai que dá quebrada, escutou? E sabe aquele boyzão, que mora no prédio bonitão De nove andar, e chegou todo malandrão Com ó papo sem visão, falando que eu não sabia rimar Mas mostrei que eu sou de verdade, tem que ter humildade Pra tá com nóis e pra falar comigo Vê que te comem o som, e aí qual foi meu bom? Pense no chão, perdeu a noção do perigo Perdeu a noção do perigo E aí, qual foi? Corre, mas não trava Tá pousadão na minha vida e na minha grana Inocente e sabe de nada Todo game tem o menor ralé que veio do morro de lama Corre, mas não trava Levo vida de MC, mas não quero ostentar champanhe Deus me deu talento, gato por sete metros E o dinheiro que eu ganho Tá na continha da mamãe Tá na continha da mamãe Dei de presente pra minha mãe Que eu cansei de ver Que eu cansei de ver minha véia sofrendo Prometi pra ela em lançar uma gominha Pra recompensar essa perca de tempo Varrendo a casa da sua mãezinha rica Que eu cansei de ver minha véia sofrendo Pegava o zão lotado pra ir ganhar bicharia Pra recompensar essa perca de tempo Varrendo a casa da sua mãezinha rica Alô Dieguinho, naquele pique É nóis que tá É o D-E-I-U-N-V-E E sabe aquele boyzão Que mora no prédio bonitão De nove andar E chegou todo malandrão Com o papo sem visão Falando que eu não sabia arrimar Mas mostrei que eu sou de verdade Tem que ter humildade Pra tá com nós e pra falar comigo Já criticou o meu som E aí qual foi meu pão? Pés no chão Perdeu a noção do perigo Perdeu a noção do perigo E aí qual foi? Corre mas não trava Tá pousadão na minha vida e na minha grana Inocente sabe de nada Sou do guento menor Alec veio do morro de lama Corre mas não trava Levo vida de MC mas não quero ostentar champanhe Deus me deu talento Carto por 7 metros E o dinheiro que eu ganho Tá na continha da mamãe Tá na continha da mamãe Dei de presente pra minha mãe Que eu cansei de ver Que eu cansei de ver Que eu cansei de ver Minha véia sofrendo Prometi pra ela Em lançar uma gominha Pra recompensar Essa perca de tempo Vaguendo A casa da sua mãezinha rica Que eu cansei de ver Minha véia sofrendo Pegar busão lotado Pra ir ganhar minxaria Pra recompensar Essa perca de tempo Vaguendo A casa da sua mãezinha rica Alô Dieguinho Naquele pique É nóis que tá É o Dieguinho Enivei Pode avisar Pode avisar Pode avisar Que o bairro vai começar o tabulinho Ó Ó É o fã da Tebrada, caralho Barulhando tudo É o fã da Tebrada, caralho